Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero mostrar pra vocês quanto que eu ganhei em três meses vendendo pelo Mercado Livre. Então, eu fiz um vídeo há um tempo atrás que eu queria vender algumas coisas com o Mercado Livre, gerar uma renda extra, gerar uma grana a mais e esse é um teste que eu queria fazer. Então, eu comecei em novembro de 2023, agora a gente está no 1º de novembro foi a minha primeira venda, foi 24 horas, foi praticamente menos de 24 horas depois que eu montei a loja eu já fiz a minha primeira venda, então está dando quase três meses, vamos considerar três meses e eu quero gravar esse vídeo pra vocês. Então, vou abrir meu Mercado Livre aqui, vou mostrar tudo pra vocês e a gente vai tirar algumas conclusões aí depois do vídeo, beleza? Então, vamos aqui pra tela do computador. Então, eu vou abrir meu Google aqui. Então, beleza. Aqui a gente vai entrar no Mercado Livre, então vou fazer o vivo aqui pra vocês. Eu vou vir aqui, ó, em vendas e vai estar aqui tudo que eu vendi, ó. HD, HD, memória de computador, tablet que não funciona, tablet que funciona, memória de computador, um Raspberry que eu tinha aqui em casa, memória, HD, HD, memória. Aqui eu vendi três HD de uma vez só. Então, essas foram as minhas vendas, beleza? E eu descobri que o Mercado Livre tem essa opção aqui, ó, de baixar Excel das vendas. Então, aqui está trazendo nos últimos seis meses, mas eu praticamente comecei a vender há três meses, então está tudo certo. Aí eu baixei esse arquivo aqui, ó. Eu tenho zero vendas a preparar, zero vendas a enviar, zero vendas em trânsito e 22 vendas concluídas. Então, essa aqui é a planilha quando a gente baixa ela ali. Então, basicamente aqui, ó, tem o valor do produto que eu estava anunciado, o valor bruto. Aí, o valor do produto aqui com a comissão, tirando a comissão do Mercado Livre, beleza? Então, nessas minhas vendas que eu fiz aqui, o total bruto deu R$ 1.989,98, descontando as taxas do Mercado Livre. O que eu coloquei no bolso foi isso aqui, R$ 1.360,98. Então, é... Em três meses, ó, se vocês verem aqui, ó, primeira... Eu falei primeiro de novembro? Não, essa venda aqui foi primeiro de novembro. Essa aqui, ó, é 26 de outubro, só que chegou para o cara primeiro de novembro, por isso que eu me confundi. Mas eu vendi 26 de outubro. Hoje, como vocês podem ver, é 25 de janeiro. Então, está fechando os três meses certinho, beleza? Então, em três meses, eu tirei R$ 1.360,00. É... O que que eu quero dizer com isso? Serviu como experiência para mim. Foi uma renda extra legal, foi uma renda extra considerável. Foi praticamente um salário mínimo aí que eu coloquei no meu bolso nesses três meses. A maioria, a maioria, 90% dessas coisas já estavam aqui em casa. Eram coisas que estavam ocupando espaço no meu apartamento, que minha mulher brigava comigo que eu estava ocupando espaço, que era porcaria. Então, provavelmente, eu ia jogar fora, dar para alguém e eu consegui fazer esses R$ 1.360,00. Problemas com o mercado livre. Nenhum até o momento. A plataforma funcionou muito bem. Eu só estou com uma venda, que foi o seguinte. O cara comprou de mim às 11 horas da noite. Eu postei no outro dia, era umas 11 horas da manhã. E duas horas da tarde, o cara cancelou a compra. Então, é... Esse foi aberto uma intermediação. E eu estou fazendo intermediação junto com o mercado livre. Para ver se o cara vai me devolver o produto, se eles vão me pagar o valor, o que vai ser. Mas era um HD de... Eu tenho até o preço dele aqui, ó. Era um HD de R$ 89,00. Então, não é nada absurdo assim. Mas... Ou eu quero meu dinheiro ou eu quero meu produto de volta, né? Então, é basicamente isso. Compensa você abrir uma loja online? Compensa você vender pelo mercado livre? Talvez sim, talvez não. Se você achar um fornecedor legal, se você achar alguém que te dê uma margem legal de ganho, eu acho que vale a pena sim. Lembrando que para produtos de informática, para esse nicho que eu estou vendendo, eu uso o anúncio premium, que custa 18% do valor. E, além disso, eu pago R$ 6,00 por cada venda que eu faço. Então, por isso, um produto muito barato, um produto de R$ 15,00, R$ 20,00, acaba ficando inviável por essa taxa dos R$ 6,00. Por isso que você tem que ter um produtinho ali de um valor mais elevado, R$ 65,00, R$ 70,00, R$ 80,00. Eu vendi coisas mais caras também. Vou fazer um vídeo sobre a Enjoei. Não gostei muito da Enjoei. Já estou antecipando isso aqui para vocês. Mas vou fazer um vídeo mostrando pontos positivos e negativos deles, e quanto eu faturei na Enjoei também. Mas essa foi minha venda do Mercado Livre. Vou continuar vendendo? Tem coisas que eu ainda quero vender, tem coisas que eu ainda não consegui vender tudo. 20 vendas em 3 meses. Às vezes, para você que quer viver disso, que quer só fazer isso, pode não representar uma grande coisa. Mas, para mim, que estou fazendo uma renda extra, valeu muito a pena. Então, esse foi meu resultado de 3 meses vendendo no Mercado Livre. Não tem muito problema. Você vende, eles te mandam a etiqueta, você imprime a etiqueta, faz a embalagem, dropa lá no correio, eles pegam e fazem todo o envio para você. Então, o seu trabalho é tirar foto, anunciar o produto, colocar na categoria correta, colocar uma descrição legal, colocar um título interessante. Depois de vendido, você embala bem o produto. Eu comprei uns saquinhos, até vou mostrar ali no próximo vídeo. Eu quero fazer um vídeo sobre se importar da China vale a pena. É um outro teste que eu estou fazendo também. Então, é basicamente isso. Beleza? Queria mostrar esse resultado, queria dar esse feedback para vocês. Gostei do Mercado Livre, pretendo continuar vendendo sim. O vídeo fala sobre ações, sobre investimentos, sobre fazer renda extra, sobre empreendedorismo. E esse é o resultado do meu teste aqui. Quem está fazendo esse teste, quem vai fazer esse teste, deixa aí no comentário também. Beleza? Quer comprar meu curso de investimento? Link aqui na descrição. Quer entrar no nosso grupo de WhatsApp de investimento? Link na descrição. Gostou do vídeo? Deixe teu like, deixe teu comentário. Eu vou ficar bem feliz. Valeu, tchau, tchau.